Aí, Didi, eu tava trocando ideia com a novinha Papo vai, papo vinha Ela falou assim pra mim Eu quero dar minha pepequinha Aí eu respondi assim pra ela Oi, novinha, só quebra De lado vai jogando a pepeca Te boto e você não supera Só minha peça te faz feliz Oi, novinha, só quebra De lado vai jogando a pepeca Te boto e você não supera Só minha peça te faz feliz Oi, novinha, só quebra De lado vai jogando a pepeca Te boto e você não supera Só minha peça te faz feliz Ela vem quebrando por cima de mim De um jeito sensacional Ela vem quebrando por cima de mim De um jeito sensacional Carimbando a minha peça Com essa pepeca do mal Carimbando a minha peça Com essa pepeca do mal Ela vem quebrando por cima de mim De um jeito sensacional Ela vem quebrando por cima de mim De um jeito sensacional Carimbando a minha peça Com essa pepeca do mal Carimbando a minha peça Com essa pepeca do mal No baile da 17 tô ouvindo esse nome a todo tempo DJ Juan ZS, hein Afalado pra caralho na boca das piranhas Afalado pra caralho na boca das piranhas Afalado pra caralho na boca das piranhas Oi novinha só quebra De lado vai jogando a pepeca Te boto e você não supera Só minha peça te faz feliz Oi novinha só quebra De lado vai jogando a pepeca Te boto e você não supera Só minha peça te faz feliz Oi novinha só quebra De lado vai jogando a pepeca Te boto e você não supera Só minha peça te faz feliz Ela vem quebrando por cima de mim De um jeito sensacional Ela vem quebrando por cima de mim De um jeito sensacional Carimbando a minha peça com essa pepeca do mal Ela vem quebrando por cima de mim De um jeito sensacional Ela vem quebrando por cima de mim De um jeito sensacional Carimbando a minha peça com essa pepeca do mal Carimbando a minha peça com essa pepeca do mal Tá falado pra caralho na boca das piranhas Vai Carimbando a minha peça com essa pepeca do mal